Fala meus irmãos baixistas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que você esteja bem. Bom, nós vamos para uma aula muito legal que eu separei hoje aqui para te falar, que é sobre como identificar a tonalidade de uma música. E nesse contexto de identificar a tonalidade de música, nós temos basicamente duas formas de aplicação do que você vai aprender aqui hoje. Você pode aplicar isso quando você estiver tirando uma música em casa, quando o líder louvor mandar a lista para você e você tiver que tirar, ou você pode aplicar isso também lá no momento do fogo, quando o negócio estiver rolando lá na igreja, para que você possa identificar a tonalidade correta da música. E por que é tão importante a gente identificar o tom? Vou falar alguns dos milhares de benefícios. Primeiro, para você criar frases coerentes na música. Segundo, para que você crie passagens entre os acordes, baseado no conhecimento da tonalidade da música. Terceiro, para que você possa ministrar com baixo. É isso mesmo, ministrar com baixo. Porque a gente que não canta, nós somos tanto ministros quanto quem canta. Porque quem canta usa a voz para ministrar. Nós, baixistas, utilizamos o baixo para ministrar. Então, quando aparecer um momento em que você precisar expressar em notas aquilo que você está vivendo, aquilo que você está lendo na Bíblia, aquilo que você viveu durante a semana, você vai juntar esse conhecimento que você aprendeu na aula com o Guto hoje, que é sobre como identificar o tom, e vai chegar lá e vai mandar ver notas e frases, e o fogo vai descer do mesmo jeito. Então, é muito importante a gente saber o tom da música por esses e por muitos outros motivos, tá? Antes só de eu prosseguir, eu quero agradecer a você que se inscreveu aqui no canal, porque essa semana nós atingimos a marca de 26 mil inscritos e mais de um milhão de views, um milhão e trezentos views aqui no canal. Bom, eu só tenho a agradecer a você que já faz parte dessa comunidade crescente, e diariamente cresce aqui no YouTube, e a você que não é inscrito, eu te convido para se inscrever, e já aproveitar também e ativar o sininho, né? Para que você sempre seja notificado do que a gente coloca aqui no canal, e para que dê seu comentário contribuindo com dicas, com opinião, do que você acha que nós devemos sempre postar por aqui, porque esse canal só tem o objetivo de abençoar a tua vida, não tem outro motivo. Eu quero te ajudar no teu estudo de contrabaixo, tá? Então, muito obrigado a você que já faz parte disso, e você que não é inscrito, sinta-se convidado a fazer isso. Voltando para a nossa aula, então nós temos algumas formas de achar a tonalidade da música, eu quero me atentar a uma delas hoje, e eu quero também te dar algumas dicas do que não fazer para achar o tom na música, que isso é muito importante também. Mais do que você saber achar o tom, a importância é saber o que não fazer, para que você não gaste tempo e força fazendo o que não precisa, tá? Então, a primeira dica que eu quero te dar é baseado nos acordes. Não, não, não. Procure o tom da música pelos acordes. Não faça isso. Vou te mostrar o porquê. É a primeira dica que eu quero te dar essa aqui. Vamos supor que eu tenho uma progressão seguinte. Fá maior. Ré menor. Mi menor, ou Dó com baixo em Mi, nesse caso aqui. E um Lá, no caso aqui um Lá 9, lá com o nono. Então, vamos supor que eu tenha essa progressãozinha aqui nesse meu exemplo que eu estou te dando. Então, por que que não dá para a gente achar o tom pelos acordes? Olha que interessante. Fá maior, Ré menor, Mi menor, ou a inversão de Dó com baixo em Mi, e Lá menor, nós temos em dois campos aqui, que já de cabeça a gente pode ver que já tem nesses campos. Que é o quê? O campo de Fá maior. Fá maior nós temos Fá, nós temos Ré menor, nós temos Mi menor, e nós temos Lá menor também. Então, o Fá é a tônica, o Ré é o 6, é o 6º grau, o Mi, ele é o 7º grau, e o Lá, ele é o 3º. Então, já tem tonalidade de Fá. Eu tenho em Dó também, ó. Eu tenho Fá maior, em Dó, eu tenho Ré menor em Dó, Fá é o 4º, o Ré é o 2º, o Mi é o 3º, e o Lá é o 6, é o 6º grau. Então, já temos em dois campos aqui. Fica difícil dizer o tom dessa música só por esses acordes aqui. Eu não tenho como saber. Porque a diferença entre o Fá e o Dó está no Si bemol. Como eu não toquei eles aqui ainda, nessa minha formaçãozinha de acordes que eu toquei aqui nesse exemplo, não tem como dizer se está em Fá ou se está em Dó. Então, esses são os dois campos que a gente basicamente tem esses quatro acordes iguais, na mesma estrutura, nesses dois campos ali. Então, não dá para a gente identificar o tom dessa forma. Outra coisa que você deve evitar fazer é dizer o tom da música baseado no primeiro acorde que você ouve. Também não dá. Nesse caso aqui, a gente tocou Fá por primeiro. Ah, está em Fá maior. Não sei. Será que está? Eu já vou te revelar se está ou não. Por exemplo, tem uma música do Filhos Dó, que é muito legal, que é Som das Águas. Som das Águas. Uma música antiga, que é bastante tocada ainda, que ela começa com um Lá maior. Na verdade, é um Lá 7, assim, que começa. Então, essa música começa em Lá maior e muitas vezes a gente olha para ela e fala Ah, o tom da música é Lá, mas não é. O tom é Ré. Ela começa no quinto grau. Ela começa no dominante, já. Então, não dá para dizer a tonalidade da música baseada no primeiro acorde que você ouve. Não dá. Toma cuidado com isso também. Eu vou te revelar agora. Eu posso ficar te falando várias coisas do que não fazer, mas eu quero te dizer já o que fazer logo para que você possa identificar logo o tom da música, tá? Antes disso, antes de eu prosseguir, eu quero te informar que esse mês, a partir de janeiro agora, nós estamos abrindo, a partir de fevereiro, melhor dizendo, nós vamos abrir as vagas para a nossa escola ministerial Baixa no Louvor. É um desejo muito grande que eu sempre tive de abrir uma escola e agora chegou a hora. Então, se você quer fazer parte conosco dessa escola que tem mais de... Olha que legal. São mais de 100 aulas, mais de 100 aulas em vídeo, com backing track, com apostila personalizada, você vai receber sua nominha em cada apostila de cada módulo. São 12 módulos, onde eu falo de tudo e mais um pouco. Você pode conferir depois a emenda da escola e você vai se surpreender. Eu tenho certeza que você vai se surpreender em mais que isso. Essa escola, ela vai servir para você. Essa emenda que a gente tem do curso, nós fizemos para que desde o baixista que nunca tocou no baixo, até o que o Gia toca na igreja, possa desenvolver. Então, nós temos assuntos diversos. Eu não vou falar porque eu ia tomar muito tempo aqui do vídeo. O mais importante para te dizer é o seguinte, que você vai ter tudo isso, você vai ter um suporte comigo semanal. Então, toda semana vai funcionar como uma aula presencial. Você vai ter lá e faz a diferença que a gente vai fazer isso por vídeo e por suporte. Então, toda semana eu vou te chamar num dia específico. Você vai ter meu suporte, meu acompanhamento para ver como que está nos teus estudos. Eu vou te acompanhar, vou te dar um cronograma de estudo para que você não fique perdido na hora de estudar. Então, eu vou te dar todo o suporte necessário para que você evolua. Além disso, tem lives, tem grupo VIP dos alunos. Enfim, é um lance muito completo. E o principal, eu tenho planos de mensalidade a partir de R$57, R$57 por mês para que você pague durante um ano no nosso período ali. Depois você vai ter o curso. O curso vai ser seu para sempre. Mas nesse período de um ano, você vai ter meu suporte toda semana para pagar essa mensalidadezinha muito pequena. Você pode fazer de diversas formas. A escola oferece cartão, oferece boleto, depósito. Enfim, são muitas coisas legais. Você que não quer perder uma vaga dessa, me chama aqui no WhatsApp, no telefone administrativo. Você vai ser muito bem atendido, muito bem recebido e recepcionado por mim, pela nossa equipe. E você vai se sentindo em um ambiente totalmente de aprendizado, onde você vai desenvolver muito, com certeza. Então, eu vou ficar esperando você que tem interesse para aprender isso que eu estou falando aqui no vídeo e milhares de outras coisas também. Beleza? Voltando para a nossa aula aqui, qual é a forma que eu indico a forma mais fácil e mais direta e certeira para você achar o tom da música? É pela melodia da música. Então, por exemplo, eu vou revelar qual música é em cima dessa progressão que eu fiz. Eu nem tinha selecionado ela, mas antes de gravar aqui, me veio na cabeça essa música por causa dessa progressão, então eu acredito que é para eu falar dela mesmo para você. Então, lembrando que os acordes são Fá maior, Ré menor, Mi menor, ou Dó com baixo em Mi, e depois o Lá menor 9, Lá com nona. A melodia vai ser essa aqui, ó. Música coloquei só o primeiro trechinho dela primeiro verso para que você já se identifique música é é quem já pisou no samba do samba essa música olha que interessante ela começa aqui ó né então ó a gente tem as notas lá sol e lá aí depois repete entre elas ali as notas com o acréscimo de um Ré aqui aí depois ó aqui ó essa parte eu queria chegar é um Si tá sendo tocado aqui Si e Dó lembra lá atrás que eu falei que tem essa progressão em duas escala dois tons que era Fá e Dó tá lembrado disso se a nota Si, ela não tá no campo de Fá, no campo de Fá é um Si bemol, que é o quarto grau e no campo de Dó, o Si, ele corresponde ao sétimo grau, então a gente já matou aqui eu sei que essa música tá em Dó nessa progressão que eu tô fazendo, o original da Fernanda Brum, que eu conheço, não é nesse tom inclusive em Fá então tem uma pegadinha aí, né então esse Si, ele faz parte do Dó logo, o tom dessa música nesse tom aqui que eu tô tocando está em Dó maior conseguiram entender que a gente identificou o tom da música baseado na melodia, eu sempre faço questão de tocar isso aqui que eu fiz agora, pra ver se tem alguma nota da escala que tá soando fora da música, obviamente que eu não faço isso na hora de tocar, tá, só é uma questão de estudo pra título de estudo eu sempre faço isso eu toco as notas da escala faço algum desenho ou realmente saio tocando as notas pra identificar se tem alguma nota que tá soando fora do que a música que tá tocando então é uma forma muito fácil porque se você estudou a escala é muito fácil você identificar isso e é muito certeiro é muito difícil errar fazendo isso é muito difícil mesmo eu particularmente eu nunca errei o tom de uma música fazendo isso, tá então é é uma forma fácil da gente identificar lá no lá no refrão que ela vai entregar o tom da música o último acorde da música contada inteira, né então lá no a gente tem a segunda parte aqui quer ver, ó parte 2 refrão refrão aqui que a gente vai revelar o tom da música no último acorde lá do refrão que é o dó vocês viram que em momento algum ela tocou a música toca o dó maior não toca porque ela vai tocar lá na frente então não dá pra gente identificar pelo acorde nem pela primeira nota que é pelo primeiro acorde que é tocado na música mas sim pela melodia então é muito importante você baixista estudar esse tipo de coisa estudar melodia sabe estudar os acordes eu vou falar um pouco mais sobre acordes em outro vídeo mas eu queria deixar essa dica pra você agora pra você já estudar e já mandar ver beleza? se atente pra melodia da música tire melodias igual por exemplo eu não tirei a melodia dessa música mas eu sei que tá em dó então eu vou achando aqui dentro e vou tocando e eu eu sempre gosto de fazer isso tirar as melodias e tudo mais brincar com o Chord Melody que é outra coisa que a gente ensina lá na escola também então enfim você pode ir estudando esse tipo de coisa pra que você tenha esse conhecimento melódico mais forte na tua música pra que você identifique melodia é muito fácil assim sabe é muito rápido então essa é a minha dica pra hoje pra que você possa identificar a tonalidade de uma música beleza? com isso a gente abre o leque pra fazer muitas coisas das quais eu vou discorrer aqui também no canal ao longo dos próximos vídeos aí por hoje é só isso aqui lembre-se que você que quer estudar na nossa escola ministerial Baixa no Louvor você pode nos chamar aqui no WhatsApp e nós vamos ter o imenso prazer e a satisfação de atender você e se você se matricular e vir conosco vai ser um prazer também por enquanto é isso um abraço e até a próxima